Sua voz Quero ver quem vai cantar comigo A cama vai ser vazia A noite foi escura e fria Feliz de que a gente ouvia O silêncio da minha companhia A gente briga todo dia Enquanto a vida acontecia O amor saiu pela porta fora E se eu te ligar Você vai aprender Diz que vai voltar Só pra vir me ver E se eu te disser Que a vida tá bem Sei que vou mentir Se tem outro alguém Quem não me diz Se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Quem não me diz Se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir A Tua voz Aqui A Tua voz Só quero ouvir Tua voz Aqui Só quero ouvir Tua voz E se eu te liguei pra ouvir Tua voz